O Ricardo F. Coutinho perguntou assim, o que seria esse fator de demanda para motores? Como faço para saber mais sobre esse assunto? Bom, toda carga que você for energizar e você tiver várias cargas no sistema, você vai utilizar o fator de demanda, não só para motores, para qualquer carga, por quê? Simultaneamente, por exemplo, num ambiente você não vai ter tomadas ligadas ao mesmo tempo. Da mesma forma é uma máquina que tem vários motores, ok? Os motores, muitas das vezes, nessa máquina não vão estar simultaneamente a plena ou funcionando simultaneamente, então a gente vai aplicar um fator de demanda. Existem fatores de demandas experimentados que, por exemplo, você encontra na norma da CEMIG, que lá você pode aplicar a depender da quantidade e da potência de motor que você tem no seu sistema.